Começou a putaria, ae galera, essa é a Neide, chorando... Ah, os pobres são desfelicitados. Sabe quem tem os pobres, não é? Que pobres só tem pobres, né? Tem pobres, não é felicidade, pobres só tem pobres. Não tem conta pra pagar, pobres. Esse aqui é um homem que chora de mar, menino. Essa é a minha mãe que chora de mar. Pô, que pesadeira, que é? Pelo menos, não saiu. Essa aqui é a galera que eu conheci hoje, hein? Aqui eu olho na foto com o palácio. Vê esse menino aí, ó. 18 anos, sabe porra? Parece que tem 14. Tá valendo ele, tá ficando grosso. Essa é a aniversariante, ela nem olha pra mim, mas tá valendo. Isso aqui é o povo morto. E aí galera, beleza? Tudo bom aí? Esse ali já comeu, tá de barriga cheia. Tá vendo o time dele perdendo aqui, tá chorando. Esse aqui é o Lucreo. 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 E aquele ali quem é? É o Leandro Melo. Léo, dá tchau. 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 Amiga. 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 Lí. Oi. Cê quer, mano. Ah, já arrascou? Não, manda pra frente. Eu vou mexer e pra frente surjei. Oi, Camila, vamos tirar o... Oi, Camila! Aí minha cê não é igual, tu tava falando, é de como... Ei galera, meu chapéu! Descobre aqui de xícara! Olha aí, o que ela tem que fazer? Ei pobre, só tem um monte de xícara! Meu que ele fez tão mal de porquê! Mas é aqui, Maria, que vai estudar as pessoas que ela precisa de volta. Foi até no serviço de Arantes! É aquilo que lhe foi, aí eu saí a forma que ela falou que perde você. Não é que ele pude! Não é que ele pude! Não, é que ele pude! Não, só sai um monte de verde! Não sai um monte de verde! Eu acho que ela não tem isso que vai falar, mas ela não tem isso que vai falar! Mas ela não tem isso que vai falar! Não, não, ela não tem isso! Não tem isso que vai falar! Não tem isso que vai falar! Tem isso que vai falar! É tão lindo, papai! Fica comiça! Foi claro que eu tava fazendo aqui, eu não dupli né? Passar a louça! Éhééééé! Eu tenho que entrar no YouTube, todo mundo vai descansar, vai faltando. Vai no YouTube também. O pai dele vai ver com o YouTube, agora ele tem que olhar todo dia pra ver se as pessoas escreveram. E todo mundo tem um dia inteiro pra estar escrevendo. Duma anima, diciona. Ei, dá tchau. Duma anima, diciona, não é? Que? Vai ligar uma bola na hora, vai. Tá mais fraude. Tá mais pra pisar lá. Vem, você vai estar no YouTube, hein? Vai dar tchau. Tchau. Até a próxima.